Amiga, é o seguinte, quem é o coach? Vambora, sem resenha. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o coach. Cinco participantes, quatro impostores, apenas um que pode transformar a sua vida. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Zero inteligência emocional da tua parte. Hummm, que coisa legal, hein, gente? A impressão dos participantes, até agora, é uma reunião de coach mesmo, né? Eu quero conhecer mais a galera. Então beleza, né? Aqui todo mundo é coach. Pô, ele eu acho que não é não, mano. É? Assim? É, já é de cara. Então, mas eu ia perguntar isso, fazer uma pergunta pra cada um. Vamos começar assim, nome, idade e você é coach de quê? Vamos lá, galera. Meu nome é Matheus, eu tenho 32 anos e sou coach há seis anos, voltado pra área esportiva. Sou Aline Soares, eu sou coach de carreira e eu tenho 40 anos. Ela falou o signo dela, hein? Não, sou Aline Soares, cara, é dia muito lindo. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, o vídeo já começa assim, mano. Não tem um minuto, e eu tô falando literalmente, tá? Não tem um minuto de vídeo e o Pig já, pô, mano, ainda acreditava no negócio desse, né, mano? Área esportiva. Sou Aline Soares, eu sou coach de carreira e eu tenho 40 anos. Ela falou o signo dela, hein? Não. É, eu sou Aline Soares. Beleza, beleza. Sou Ares, cara, é dia muito lindo. Eu entendi a Aline de Ares. Pig claramente confundiu aqui a Aline com o Cavaleiro de Ouro de Ares, né? Tudo bem, eu sou Artuledo, sou coach de finanças. Prazer, meu nome é Cosmelo, tenho 23 anos e eu sou coach de criação de conteúdo na internet. Meu nome é Otávio Taranto, eu sou professor de educação física e eu sou coach de saúde e performance. Bom, cara, eu vou então aqui... O que é sucesso pra você? Tá, primeira impressão, nada a declarar. Vambora. Eu vou começar com uma perguntinha assim, cara, eu vou no de finanças, né? Qual é a sua área, assim, o que você abrange dentro, assim, dentro desse seu coach? É tipo assim, no final, assim, coisa... O que você acha do Bitcoin? Por que eu me denomino coach? Porque a rapaziada me zoava. Quando eu comecei a falar sobre investimento, sobre organizar a vida financeira, o cara ficava me ganchando, pô, o cara vai virar coach, vai virar coach. E aí, quando eu comecei, eu falei, então, sou coach de finanças. E o Bitcoin? Sobre o Bitcoin, eu não tenho, assim, total conhecimento sobre criptomoedas. Quem investe pra mim é meu amigo Matheus Pérez. Eu invisto com a ajuda dele. Porque eu acho que o futuro, o futuro vai ser esse. Tamo falando com quantos por cento do capital, mais ou menos? Cara, pouco, 2%. 2%. É, não, é alinhada a história dele, hein? Alinhada? É, alinhada, alinhada. Tá bom, beleza, beleza. Você é o meu guru financeiro, Francisco. Por isso que eu tô na mesma. Por isso que eu tô fazendo esse canal. Mas agora eu tô curioso pra saber do resto da... Cara, tipo assim, se ele leva ali a conversa pro mundo da criptomoeda, provavelmente ele ia ficar fodido, porque o Chico entende muito e ia conseguir perceber se o cara sabe do que tá falando ou se ele é apenas um charlatão, um pilantra safado. Só que, porra, não necessariamente o cara lá, o coach, né? Da parte financeira vai ser um maluco, pô, especializado em cripto. Então, tipo, ele respondendo sorrateiramente que não entende de cripto e tal, que ele investe através de um amigo a parte de cripto, tipo, dá pra se safar. Não dá pra tirar uma conclusão de que ele não é a parte disso, entendeu? Da galera aí, pô, como é que começou também essa história de coach pra você, irmãozão? Olha só. Eu comecei pra que eu pudesse melhorar a minha saúde, pudesse, primeiramente, esquecer a ex. Esse olha só é muito coach. Moleque, dos maiores coach da história. Eu acho que quando você tem uma frustração assim, você, porra, ainda mais com um término de namoro, né? Eu acho que você quer voltar a melhor forma física possível. E, enfim, o esporte é um dos meios pra isso, né? Então, acho que faz sentido, sim. Meu pai fazia coach não nessa área, nada a ver com esporte. Meu pai comprava cursos de coach e eu achava isso, pô, com uma balela e acabei pagando o livro. Engraçadinha, engraçadinha. Eu trabalho com recrutamento, treinamento há muito tempo. Recebi muitos feedbacks, né, quando começou a ficar o coaching na moda, que eu era uma coach verdadeira, porque eu fazia isso na essência, né, de ajudar as pessoas a arrumarem um emprego, a subirem nas suas cadeiras, né, dentro das empresas. Eu ajudei mais de 100 pessoas a serem promovidas e a se reempregarem. Você faz que curso pra poder estar apta a dizer que é coach de carreira dos outros? Sou psicóloga por formação, tô em RH já há 20 anos, então tenho essa experiência corporativa que me fez ter o desejo de ajudar mais as pessoas fora das empresas. E aí existem informações em Sociedade Brasileira de Coaching, existem informações técnicas. Existe uma Sociedade Brasileira dos Coaches? Super séria, regulamentada, enfim, é outro papo. Pabllo Marçal pra você. Pô, sabe qual... Isso que eu ia falar, mano, sabe qual foda? Que tipo assim... Pô, eu não vou falar que quem for coach no vídeo é picareta, tá? Pelo amor de Deus, a Associação Brasileira dos Coaches, se existir, não é a minha intenção demonizar o trabalho de vocês. Mas, você que é um coach sério, acaba pagando preço, tá ligado? Por, pô, charlatões, pessoas extremamente malandras no sentido negativo, que, pô, ganham a vida passando os outros pra trás. Então acaba que a... Pô, acho até errado eu fazer isso aqui, né? Mas a profissão coach é muito mal vista no Brasil hoje. Tipo assim, hoje em dia, tu viu, pô, o Bel te perguntou ali já rindo. E, pô, ela tá falando sério. Ela parece estar realmente falando sério. Ela manteve a seriedade o tempo todo. Porque, querendo ou não, pra quem vive disso e leva a sério, é o trabalho deles, entendeu? Mas o Bel te já tá aqui meio... Tipo, ó. As brasileiras de coaching, existem informações técnicas. Opa! É. Existe uma sociedade brasileira dos coaches. Ó, a carinha dele de filha da puta, tá vendo? Ele já tá com a carinha de filha da puta, porque... Porra, o coach já tá mais visto como... É foda, mano. Eu vou ficar pisando em ovos pra fazer esse vídeo aqui, mano. Mas a gente vai, a gente vai chegar no denominador comum. Super séria, regulamentada, enfim. É um outro papo. Pablo Marçal pra você. Cara, eu tenho um pouco de resistência a algumas coisas que as pessoas encapsulam. Usou a palavra resistência, olha. Não sabe? O mesmo formato pra todo mundo. De uma forma geral, eu sou um pouco assim. Mas acho que todo mundo tá aí pra ajudar alguém, né? Acho que a mensagem vai alcançar alguém. Eu já não sei nem se é tão bom assim, né? E aí, dependendo da situação, da mensagem que for passada... E, às vezes, o problema é alcançar. Exatamente isso. Às vezes, o problema chega até quando alcança. Lucas, tudo bom, querido? Tudo bom. Tu acha que tu tá enganando alguém? Sacanagem. Uma porra é. Eu sou criador de conteúdo. Eu trabalho com isso desde 2019. Foi quando eu meio que me encontrei. Cresci um canal. Qual? Nome de Carioca. Eu faço algumas viagens por aí. E eu comecei a criar conteúdo no Instagram também, entendeu? Então, hoje eu tenho uma credibilidade no Instagram. E eu faço mentorias e ensino as pessoas a criação de conteúdo. Eu acho que ele é bem articulado. Mas a história, no geral, não me pegou tanto. Tipo, não me passou tanta credibilidade. Eu vou te falar. O cara é criador de conteúdo desde 2019. Então, em 2019, ele tava começando a criar conteúdo. Porra, nesse tempo deu pra ele começar a criar conteúdo, viralizar, se consolidar e aprender a ponto de tá ensinando a outras pessoas sobre criação de conteúdo nesse espaço aí de cinco anos, tá ligado? Não é impossível, mas é... Ué, coach quântico? Isso não entendi. Absurdo, isso do nada, assim, pegou. É pra saber, né? Pra saber se é quântico, né? É? Não tem a característica do quântico. É que tem umas terminologias meio complicadas. Tem uma lanterninha na bio do teu Instagram? Lanterninha? É. Tipo, ajuda você aí com aquela ideia, tá ligado? É, saia da caixa, não tem nada disso não, né? Não, não, não tem nada disso. Mas é rápida também aqui, só pra... Próximo quadro do canal vai ser o quê? Dar esse coach aí pra gente. Quem é o jogador de futebol, tá? Jogou, 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 jogou seguro. Jogou seguro. No meio do ano, só que eu comecei trabalhando em consultoria online. Eu era estagiário de educação física ainda. Foi mal. Desculpa, mano. O cara espirrou em cima do amigo aqui, cara. Pô, me dá um papel aí, moleque. Foi mó espirradão, tá? Cara, desculpa, né? De boa naturalidade, desculpa ao caralho, cara. Me veio uma vontade de espirrar muito bizarra, tá ligado? Eu tentei virar pro lado, mas a cadeira deu uma agarrada. E, pô, o máximo que eu consegui virar não deu pra sair dele. Então, infelizmente, o amigo foi alvo. Mas também não foi nada demais, irmão. O espirrinho humilde. Isso é uma loucura, cara. Humilde. Por que o moleque só não virou as costas e espirrou, cara? Ele espirrou na minha blusa toda. Isso é loucura mesmo. Pô, porra. O moleque espirrou em mim. Mas se fuder, pique, porra. Tu apareceu pelado na Twitch, porra. Quer falar de alguém, porra? Só que com o tempo eu comecei a perceber que, tipo, entregar só o treino não era suficiente. Eu tinha que trabalhar. Pô, esse malandro tem cara de coach, mano. Esse malandro tem cara de coach. Eu olho pra ele e falo coach. Aí é pica. Tá ligado? Tá com outras coisas, principalmente coisas de engajamento com o exercício físico. Pô, nem todo mundo gosta de exercício físico. Chico, fez atividade física hoje? Hum, claro que não. Exato. Como que eu vou trabalhar com o Chico? Tipo assim, Chico me contrata pra trabalhar cinco vezes na semana. Como que eu trabalho com o Chico? Eu comecei a entender que, tipo assim, ah, o cara, todo mundo quer me treinar cinco vezes na semana. Mas como que eu faço o Chico treinar cinco vezes na semana? Difícil, irmão. Tu vai ter que cortar um dobrado. Seu pai tá do coaching. Tu tá, viu? Teu trabalho como coach está por vir, irmão. Juntar carreira. Juro, não preciso. Fazendo um mini acompanhamento agora. Briefing rápido, tá? Eu bebo de quarta a domingo. Beleza. Tá bom? Fumo de segunda a segunda. O que você fuma? Eu? Não tem essa parada. Não, a gente tem que conversar agora. Sou eu que respondo, não é tudo que pergunta. Fala pra ele. Eu tenho a pergunta mais clara possível, assim, né? Algum de vocês vem de curso? Tá, vamos lá. Um de cada vez, então. Matheus, qual o curso que você vende? O curso, ele é voltado pra um nicho especial. É resolver o problema de alguém que tá com autoestima baixa. Esse é o meu curso. Seja atleta, seja um cidadão comum. Cara, não existe atleta triste. Que desculpa essa parada. Puta que pariu. Tá aí. Paula, gênio. Não existe atleta triste. Tá aí. Beleza. Essa frase é desse... Não existe atleta triste. Bem, né? Aquela frase... Cara, essa já foi a primeira maravilhosa, né? O nosso querido Matheus já veio como na canela. Não existe atleta triste, não. Richardson acabou de dar um depoimento. O que é isso? Falando que quase tirou a própria vida. Teve depressão. Fica tranquilo. Ninguém é 100% feliz. Calma. Olha só. Quando você tem a sua vida física desenvolvida, automaticamente você vai desenvolver outras áreas da sua vida. Você, querendo ou não, o seu cérebro vai te forçar a fazer isso. Parabéns, o Matheus, é o coach. Ganhou! Olha só. Com esse discurso de agora? É, mano. O curso é voltado para quem tem o problema de autoestima, como eu falei lá no início. Pô, eu tô com muito medo de falar uma parada aqui, velho. Eu tô me segurando. Minha autoestima foi minha ex ter me largado. Virei um atleta, pseudo-atleta, porém, coach eu sou, tenho todos os estudos, e pra você ser um coach formado, como ela vem disso, da Associação de Coaches Brasileiros, você necessita. Quando que o traíste largou? Ou, quer dizer, vocês terminaram. Desculpa. 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 Não, mano, eu tô receoso pra falar qual que é a parada, mano. Deixa eu explicar com as melhores palavras do mundo, pra não virar corte e não ser criticado. Qual que é a parada, mano? Na hora de você avaliar quem é o coach, vai muito, não é, não é tipo assim, já tiveram outros vídeos aí? Quem é o casal? Mano, é fato que, pô, ali é um casal. Quem é o mais alto, quem é o mais baixo, é fato que a pessoa é mais alta, a pessoa é mais baixa. Mano, o coach, cara, foda, vou falar um bagulho aqui. Mas, tipo assim, vai ser subjetivo pra rapaziada que tá na mesa se faz sentido ou não o que o cara tá falando. Por exemplo, esse maluco aí pode ser coach, tá ligado? Mas o que ele falou pra mim agora, falou pra mim não, né? Falou no vídeo. Pra mim é um absurdo o que ele acabou de falar. Não existe atleta triste. Como que não existe? É claro que existe atleta triste. Não existe um cara que, teoricamente, é coach falando um bagulho desse, entendeu? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eles têm que fazer uma escolha, é muito complicado avaliar porque é subjetivo. O que pra mim faz sentido pode não fazer pra outra pessoa. Então, tipo assim, ele pode ouvir isso aqui e falar, pô, esse cara é coach. Esse aqui pode ouvir e falar assim, pô, não é coach nem fudendo. Só que ao mesmo tempo disso tudo que eu tô falando, também tem a interpretação de tipo assim, pô, o coach é um maluco que vai falar merda, então ele é coach. Aí o outro já pode pensar, não, o coach tem que falar um conteúdo mais sério, estudado, baseado em sei lá o que, sei lá o que. Ele não é coach por falar uma besteira como essa. Então é muito complicado de avaliar nesse sentido, entendeu? Esse vídeo é difícil pra caralho, mano. Entendeu? Já superei, já superei. Tá blindado, tá blindado. Já superei, já superei. Pode ser, pode ser. E você, Lugan? Eu tenho dois treinamentos. Um é Criadores do Futuro e Segredos do Digital. Pô, tu é coach quântico, hein? Tu é coach quântico. Que porra é essa? São Criadores do Futuro e o nome do curso de coach. Criadores do Futuro e Segredos do Digital. Criadores do Futuro são estratégias pra você poder engajar, ter conexão com as pessoas. Você é coach de conteúdo na internet, certo? Exato. Teus números são fortes? Tu é um cara... Hoje sim. Estamos falando de quanto? Pouco mais de 20 mil. No Instagram? Isso. Seguidores? Isso. Você pode dar dicas de como crescer na internet sem necessariamente ter um grande público, mas, pô, velho, sei lá, mano. Eu tenho dificuldade de acreditar nessa parada, tá ligado? Um Criador de Conturo também é um coach. Ensina as pessoas a engajar e, querendo ou não, ganhar dinheiro com isso. Pô, com todo o respeito aí, tá? Com todo o respeito do planeta Terra, o meu grandíssimo amigo que tá aí, pô, se predispondo a tá lá... Enfim, volto a dizer. Vamos pegar a soma dos fatores. Ele falou que é influenciador, criador de conteúdo desde 2019 e que aí ele evoluiu e tal, pô, a ponto de se estabelecer e, pô, ensinar a outras pessoas, tá ligado? Baseado, pô, no trabalho dele, sei lá o quê. Tipo, 20k no Insta? É porque eu entendo o que ele falou, o que o Belch falou, não necessariamente a gente tem que se apegar a números, mas também é cruel, né, mano? Porque o cara falou que é um maluco de sucesso, faz conteúdo desde 2019, tem 20k no Insta, tipo, sei lá, viado. Eu posso estar falando merda. Posso estar, mas esse aqui não tá me descendo até agora. Isso, entende? Entendi. Esses cursos que você vende, você dá um treinamento gratuito também de 3 dias antes assim, né, pra enxergar? Que piscadinha, pô! Baseado, tem que ter o desenrolo, tem que ter o desenrolo, tem que jogar isca. Foi live. Tem que jogar isca. É, gente, assim... Que piscadinha, pô! Baseado, tem que ter o desenrolo, tem que ter o desenrolo. Tem que jogar isca, né, irmão? Tem que jogar isca. É, gente, assim, o que o Lucas Mello tá fazendo aqui, né? Não é o Lucas Mello. Não é o Lucas Mello. Eu também tô desse mesmo jeito que o Chico. De verdade. Completamente. Minha opinião é completamente idêntica dele quanto a esse cidadão. Tem dificuldade de entender a diferença, tipo assim, de você ser um profissional de RH, um profissional de GP, né? Tipo, e você ser uma coach, tá ligado? Tipo assim, qualquer ideia. Gente, profissional de gestão de pessoas, gente. É porque o PIG não tem... O PIG tá passando em outra coisa com o GP. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque são coisas paralelas mesmo, né? Eu atendo fora do ambiente corporativo. Também utilizo de técnicas de coaching para as empresas. Então eu apoio os líderes também. Entendi. Fora disso, eu também faço meu trabalho de coaching com pessoas que estão desempregadas, não sabem como buscar esse caminho, ou pessoas que não conseguem ser promovidas. Então eu... Eu vou te falar, sabe um ponto nela que eu acho que é muito forte? Além dela falar tudo com muita convicção, tá ligado? Da conversa dela se estender de forma impecável, todo coach que eu vejo, ele fala, pô, com muito gestual, muito gestual, muito gestual, expressão o tempo todo. Não, é que olha o que ela falou, mano, né? A diferença dela para os outros. E aí vai ser uma merda, né? Que se os caras forem e ela não, vai parecer que eu tô tirando o trabalho dos caras para merda. O que não é a minha intenção, pelo amor de Deus. Cara, daqui já foi. Já me fodi. Apoio com técnicas. São duas coisas diferentes que as minhas formações me habilitam a exercer, entendeu? Perfeito, perfeito. É muito forte, mano. É, mas pode ser tranquilamente, ela pode, tipo, essa história pode ser sempre verdadeira e ela só não faz coach, tá ligado? Sim, eu também tô achando que é isso. Sabe falar muito bem, fala pausadamente, fala com... parece que tem muita sabedoria ali. Pô, vamos lá. Já deram palestra, todo mundo aqui? Sim. Consegue dar uma palinha, tipo assim, 20 segundinhos de palestra. Começou agora. Calma, calma, não é assim. Primeiramente, eu teria que saber qual que era o meu público. Igual, se for só pra vocês. Não, por exemplo, tu não bota a música motivacional antes, tu... Puxa um tema, então. Um tema? Ah, é, cara. Por exemplo, eu vou no tema do esporte. Vai dentro. Vamos lá. Chegamos, chegou. Foi entrada, foi entrada, foi entrada. Foi entrada, foi entrada. Foi pra vocês, Matheus Gornela! Pagaram pra mim ver. Pagaram pra mim ver. Pagaram pra mim ver. Esse é o cara. Essa é a cara que eu quero que você esteja, meu brother. Essa é a cara que eu quero que você tenha. Eu vou morrer, moleque, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. O moleque, eu vou morrer. Pô, o maluco meteu a comemoração do Pelé. Mas aí entra na maioria tudo que eu falei. Normalmente, já seria eliminado. PÁ! Só que, mano, qual que é, tá ligado, a ideia que a gente tem acerca de um coach? Mano, hoje o que eu mais vejo passar sobre coach na minha timeline é só que o maluco entrando pra palestrar assim mesmo, tá ligado? Tocando música eletrônica. Pô, falando. Pô, fazendo caralho de asa. Eu acho que os caras, tá ligado? É eu que eu tô falando. Comunidade brasileira de coach, se você existir, eu peço desculpa. Mas a visão que chega pra mim é essa aí mesmo, entendeu? Que nem esse maluco fez aí, mano. Ele começou a pagar pra ninguém. Deixa eu adiantar aqui. Ele pra mim é o coach. Eu não quero saber de mais nada. Cara, eu acho que ele não volta mais hoje mesmo, não. Beltrão, e aí? O cara saiu correndo, deu um pulinho, mano. Caralho. Eu tenho uma pontão na mão. Em geral, moleque. Caralho. Pô, já é o maior momento da minha vida. E vocês, Aline de Ares. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Aline Soares. Eu sou psicóloga e coach de carreira há 20 anos. E nos últimos cinco anos, fiz algumas formações e comecei a ajudar outras pessoas a também se potencializarem e sentarem nas cadeiras mais altas que elas sonharem. E é isso que eu vim fazer com vocês. Essa coisa de carreira, assim, ela parece ser muito preparada, né? Mas, não sei, não é muito o que eu espero a maneira de falar, assim, de um coach, né? Assim, sei lá, o coach pra mim é mais histriônico. Ele é mais... Uau, né? Aí, é o que eu tô falando. Ó, atenção ao que o Chico fala. O coach para mim. Entendeu? Quando é a pessoa mais alta, mais baixa, é pra todo mundo. Agora, o voto aqui vai muito da visão que cada um tem subjetivamente sobre a profissão, né? Não sei se é profissão que fala. É... Coach, entendeu? Pra ele, o coach é esse maluco aí que vai chegar. Ai, sei lá o quê, sei lá o quê. E pra outra pessoa pode não ser. Tipo, ao mesmo tempo que eu achei que a apresentação dela foi mais tímida e que ela nem falou com tanta propriedade como ela tava falando antes, com tanta convicção como ela tava falando antes, eu senti também que ela não fez questão nenhuma de encenar algo, tá ligado? Então, tipo, se ela... realmente for coach, ela simplesmente tá tranquila de que não precisa provar algo pra alguém. Sei lá. Mano, esse vídeo tá difícil pra caralho, velho. Tipo assim, sei lá. Arthur, você não palestrou, né? Então seria... Não palestrou e acho que também meu público-alvo não compareceria a uma palestra. Mas como é que você... Mas você atinge o seu público com vídeo? Sua autoestima tá baixo. Isso, com vídeo. Então faz uma introdução do seu vídeo aí pra gente. Taxa de juros do... Taxa de juros. Aumentou? Vai lá. Não, diminuiu na verdade, né? Se ele diminuiu na pareia. Então, galera, esse é o momento quentinha, pré-fixado, tá indo muito bem. Tipo, foi o que eu aconselhei desde o início do ano. E a previsão é continuar baixando. Então vocês vão ter que começar a correr mais risco. É isso que eu tô mostrando atualmente, né? Não, deu pra pegar. Ele não entende de finanças. Esse aí vai abrir o canal do YouTube, hein? Em breve tá no ar. Boa noite, boa noite. Meu nome é Lucas Melo, tenho 23 anos, sou o criador de conteúdos, sou o dono do conteúdo do... Posso voltar aqui? Tô falando, mano, esse aí é... Pilantra! E se for coach, é coach pilantra! Ah, tô brincando, parei. Tô me comprometendo demais nesse vídeo, mano. Tá com 12 minutos, o vídeo tem 36, a gente reagiu um terço, eu tô pensando em ficar quieto até o final. Esse vídeo aqui, eu tô me comprometendo mais que qualquer outro daqueles caras que eu já tenho assistido, tá ligado? A palestra não vai ter porra. Ei, 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 ei. Boa noite, boa noite. Muito prazer. Meu nome é Lucas Melo, tenho 23 anos, e eu sou criador dos criadores do futuro e dos segredos do digital. A minha ideia de início, que muitos me perguntam, qual foi a ideia de ser criador do futuro? Eu penso o seguinte, na escola, nós aprendemos hoje sobre escrituras de 100 anos atrás, como Machado de Assis, Monteiro Lobato, que filha da puta, o Pib, cara. Se ele for o coach, isso aqui foi o maior esculacho da história. Que filha da puta, mulher, qual é essa porra? Qual é, mano? Fazer comida na boca, que isso já? Aí é sacanagem mais, né? Que isso, mano? Caralho, que filha da puta, não, 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 assim não pode, assim não tem como ir, não. Não tem como ir pra frente a live, mano. Caralho, olha que filha da puta, moleque. Caralho, moleque. Pô, não é possível. Esse aí vai abrir o canal do YouTube, hein? Em breve tá no ar. Boa noite, boa noite. Meu nome é Lucas Melo, tenho 23 anos, sou criador de conteúdos, sou o dono do conteúdo do... Posso voltar aqui rapidinho? Pode, vai. Aqui você pode, na palestra não vai ter como. Ei, 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 ei. Boa noite, boa noite, muito prazer. Meu nome é Lucas Melo, tenho 23 anos e eu sou criador dos Criadores do Futuro e dos Segredos do Digital. A minha ideia de início, que muitos me perguntam, qual foi a ideia de ser criador do futuro? Eu penso o seguinte, na escola, nós aprendemos hoje sobre escrituras de 100 anos atrás, como Machado de Assis, Monteiro Lobato. Caralho, porra, desculpa, não vai ter como tocar esse filho da puta do Pig rindo, mano. Se o cara for o coach, mano, isso aqui é o maior esculacho do caralho. Se ele for, isso aqui é o maior esculacho do caralho. Uma porra, miado. O que é isso, mano? Caralho, se ele for, é muito esculacho. Olha a cara da Donatella, mano. Olha a cara da Donatella. Tipo assim, é um misto de... Porra, e caralho, o que vem daí? Tá ligado? Como? Ah, esse maluco é filha da puta. Ah, mano, não dá. Pergunta, qual foi a ideia de ser criadores do futuro? Eu penso o seguinte, na escola, nós aprendemos hoje sobre escritores de 100 anos atrás, como Machado de Assis, Monteiro Lobato. E eu acredito que daqui a 50, 100 anos, os jovens vão estudar os criadores de hoje, os escritores de hoje, que são os criadores de conteúdo. Você tem aquela parada de um milhão de seguidores ou um milhão na conta? Tem alguma coisa disso? Porra, o cara, pera aí. ele falou que na escola estuda Machado de Assis, Monteiro Lobato, de 100 anos atrás. E que daqui a 100 anos, a rapaziada vai estudar os criadores. Pô, pera aí, pera aí. futuro. Eu penso o seguinte, na escola, nós aprendemos hoje sobre escritores de 100 anos atrás, como Machado de Assis, Monteiro Lobato. E eu acredito que daqui a 50, 100 anos... Daqui a 50? Felipe Neto, Lupa de Pedreiro, Camila Loures, porra, o jovem, os jovens vão estudar os criadores de hoje, os escritores de hoje, que são os criadores de conteúdo. Pra você, tem aquela parada de um milhão de seguidores, um milhão... ele ainda falou os escritores de hoje, que são os criadores de conteúdo. Negativo, pô. Os escritores de hoje são os escritores de hoje, os criadores de conteúdo são os criadores de conteúdo. Eu não sou escritor, eu sou criador de conteúdo, pô. Tem... Pô, que que é isso? Que que é isso, cara? Se ele... Ah, aqui eu já... Pô, foda-se, vou me comprometer. Se ele for, tá ligado, coach, eu sou hater. Já tô falando logo. Se esse cara ganhar dinheiro sendo coach, eu, tá ligado? Eu tenho um inimigo declarado, tá bom? Estou afirmando aqui. Não queria me comprometer, agora já foi pro caralho. Que que é isso, mano? Porra. Você tem alguma coisa disso assim? 100 anos, os jovens vão estudar os criadores de hoje, os escritores de hoje, que são os criadores de conteúdo. Não, os escritores não são os criadores de conteúdo. Não são, definitivamente não são. Não são. Tipo, o Kayox é criador de conteúdo. Tá ligado? O Kayox é criador de conteúdo. O Kayox não é um escritor. Não é. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. E eu, mano, eu saio na porrada com você se você falar que é. Você tem aquela parada de um milhão de seguidores ou um milhão na conta? Tem alguma coisa disso assim? Não tem? Cara, se for um milhão na minha conta, tá tudo certo. Essa é a ideia. É uma resposta, não dá pra falar naquele parada, né? Não sou otário, né? É isso, é isso. Que 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 é isso aí que você tá fazendo? Mandou bem. Eu acreditei no que ele falou. Deve ser porque é verdade, né? Como é que o Otávio ele tá tirando os outros ali? Tá brigando. Ele tá, o Otávio, ele é muito expressivo, o Otávio. Ele tá no ombro a ombro. Ele tá no ombro a ombro com os caras. Otávio, tá falando os outros pra c******. Vai. Traz. Joga, gente. Não, tem entrada. Tem entrada. Calma, calma, calma. Não tem? Não? Primeiro, eu não atinjo o público de palestra, não tem um produto instalável ainda. Eu trabalho com atendimento. Então, assim, a primeira coisa é essa. Você foi pago pra fazer uma palestra por aqueles caras. Beleza, então eu queria uma luz baixa, microfonezinho, pá. Pô. Microfonezinho, luz baixa. Aumenta a luz, eu entro. Aí eu falo assim, eu sei que você tá desesperado, você não consegue perder peso. Você não consegue parar de fumar. Você não consegue parar de brigar com seu namorado por causa do Gabigol. Eu vou te ensinar a você administrar tudo isso e ter hábitos saudáveis. Mas com esse olhar? Tem esse olhar. Aí realmente vai ser difícil. Ele tá ameaçando os outros, Ele tá ameaçando os outros, irmão, você aí, ó, da cerveja, pô. É, gente, olha só o negócio. Eu não vou tirar como parâmetro porque ele falou que não trabalha com palestra, ele trabalha com atendimento e tal, pô. Eu não tenho obrigação nenhuma de, pô, ser um puta palestrante, tá ligado? Não vou tirar como parâmetro, pô. Esse aqui eu vou só seguir. É o seguinte, a gente já tem informação suficiente pra tomar um voto. Se ele vai ser o voto correto ou não, aí, mano. Cara, eu vou começar, eu vou, cara, vou tá no Lucas, mano. Só porque eu quero também ver a reação dele. De tudo que foi falado, eu achei o Lucas um pouco mais, sei lá, menos convencente. Não, bem, linda. Vou manter o meu na linha. Eu vou manter o meu na linha. Acho que ela trampa com a parada, mas acho que ela não é coach. Mano, é esse malandro aqui. Pode tirar ele. Pode tirar ele. E, mano, se ele for coach, eu vou, pô, tá feliz em ter errado. Porque ele é 7-1, mano. Ele é pilantra, mano. Então eu vou embaralhar tudo que eu vou notar. Notar, viu? Tá, beleza. E pior, mano, que esses caras que vão, participantes, eles assistem todos os reacts lá no canal de cortes, tá ligado? Porque eles devem assistir todos os cortes de o pessoal reagindo pra ver o que o público achou deles. Eles assistem. Meu mano, se tu assistir meu canal de cortes, tu é um pilantra, tá ligado? Então você tem que respeitar os escritores agora. Se tu não for coach, aí tu foi bem. Foi bem. Aí você é um maluco gente boa pra caralho que tentou ludibriar todo mundo ali. É o famoso filha da puta do bergo. Se tu for coach, eu sou teu inimigo. Se tu for coach, tem um problema comigo. O papo já tá dando. Eu vou no Arthur, viu? Que isso? Ah, eu vou no Matheus. Não, não. Bota na moral. Dentre os companheiros aqui, eu vou seguir com o Belt. Vou no Lucas. Eu vou no Arthur, mano. Quem não votou em Arthur ou Lucas, se posicione. É, claramente o grupo tá desalinhado, né? Cada um votando em um. Tá uma bagunça. Eu acho que hoje a gente vai encontrar grandes dificuldades aqui. Mas Chico, mas Chico, tu tem a convicção de que o 4 não é? Aham. Tem certeza absoluta? Você vai junto com a absoluta. Absoluta? Então vamos, vamos juntos. Então Lucas, Lucas, muito obrigado. Fala, fala. Fico feliz do Lucas sair pela certeza que não é ele. Apesar de eu ter votado na Aline, né? Eu queria ver o que aquele maluco ia falar demais, assim. Porra, mas ele tá pelo entretenimento. Ele acabou de falar, concorda plenamente, tá na mesma linha de pensamento que eu sobre esse moleque não ser. Só que ele votou na mina, pô. Pra ver o que ele vai falar. Ele quer ver o circo pegar fogo só, pô. Ele só quer ver o caralho de asa. Eu queria dar corda, bater palma. O maluco, eu gosto. Porra, leva a sério. Você aqui é a Guaren. Tu falou que vem de curso, né? Tu tem parada de afiliado, não tem essa parada de afiliado, sabe como é que funciona? Não tem ideia? E tu vem de curso? Qual plataforma que tu vem de curso? A minha parte é somente gravar os vídeos, mando pra galera. A gente por trás, como se fossem vocês aí. Tem muita gente que trabalha. E a minha parte é só realmente gravar os vídeos, às vezes com a galera, a gente correndo, pratico futebol, pratico musculação, pratico corrida de rua, pratico funcional. Então, a minha parte é só essa, fazer os vídeos. E quando o aluno é meu, acompanhá-lo pessoalmente. O resto de venda... Pô, mas aí, uma coisa é ele não cuidar da parte, mas ele não ter noção nenhuma, tá ligado? Tipo assim, pô, hoje eu só faço a live. Os moleque cuidam do canal no YouTube, cuidam do TikTok de corte. Eles que fazem as clipagens. E tal, eu só faço a live. Mas, porra, eu sei como é que os vídeos são postados no YouTube, eu sei como é que, porra, eles fazem o clipe, eu sei como é que eles fazem a edição, o que que é... Pô, a questão pode dar um problema, um strike, um direito autoral. Você tem que saber o que que você trabalha. Ainda que você não seja o cara que esteja fazendo diretamente a parte específica do processo, entendeu? Você tem que saber, não tem como você não saber. Você tá completamente alheio. E se for... Se tu for o coach, estiver completamente alheio, puta que pariu, é o segundo inimigo que eu fiz. Olha a merda, mano. Eu vou sair desse vídeo, mano, sendo o cara mais odiado pelos coaches do Brasil. Longe de mim. A minha área é esportista. Quando o atleta, o aluno, no caso, já tá bem desenvolvido pra outras áreas, quem vai acompanhar ele não sou eu. Quem vai acompanhar ele na área de financeiro não sou eu. Quem vai acompanhar na área psicológica não sou eu. Você como dono ainda, eu acho que ainda mais deveria saber como que você vende seu produto, não? Cara, eu posso te perguntar, por exemplo, uma coisa. Vocês, vocês com o canal, você vai ficar acompanhando como é que tá a venda? Sim, 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 cara. Esse é o ponto. Sim, mano. E como é que vende? Dá um de vende? Não entra nada, não sai nada. Irmão, como é que tu vende, mas não sabe como é que vende? Como é que tu fala que eu vende? Por mim, pode tirar esse malandro. Por mim, pode tirar esse malandro, tá? Fala que é o pico e, porra, não sabe de nada de plataforma. Assim, talvez você precise até de um coach pra te ensinar, né? Quantos cursos você vendeu no último mês, então? Caralho, você não chegou rasgando, filho! É que tu vende, mas não sabe como é que vende, né? Como é que tu fala que é o vendedor? Como é que tu fala que é o pico? E, porra, não sabe de nada de plataforma. Assim, talvez você precise até de um coach pra te ensinar, né? Quantos cursos você vendeu no último mês, então? No último mês, você vendeu 13.257 cursos. Ah, meu piro. Escrevendo. Meu piro. Meu piro. Meu piro. Desculpa. Mas eu só consigo responder com o meu piro. Ah, que papo é esse, mano? Vendeu, porra, 15.000. Tu vendeu 15.000 cursos e você não tem a mínima noção de como eles foram vendidos. Ah, porra, porra. Tipo assim, se ele chegasse e falasse ah, a gente vendeu 32, ainda que eu ficasse extremamente ressabiado por ele não saber nada envolvendo como isso aconteceu, porra, eu falaria pô, o maluco tá ali, tal, começando. Vai vender quase 15.000. E você, pô, ter essa projeção, esse tamanho e não saber, pô, é impossível. Ah, é impossível. 3.257. O número foi se formando junto, tá ligado? 3.257. É uma galera que considera o coach 7-1. Eu queria saber como é que vocês se defendem dessa acusação. Se eu chegar pra vocês e falar assim, vocês são 7-1. Essas pessoas que se formam em um, dois dias com todo o respeito, que não tem nem estrada, vão ser coaches de quê? Né? Então, quando as pessoas começaram a me apontar no movimento que vinha acontecendo há uns anos atrás, eu tive essa resistência exatamente por isso. porque o cara fala que eu quero ser isso. É você, Matheus. Cara, eu te disse desde o momento, eu sou coach na área esportiva. Se fosse antes dessa, vamos dizer, da febre coach, diria que eu sou um brother que te ajudo, cara, através do esporte, a alcançar sucesso em outras áreas da vida. Não sou eu quem vou te acompanhar nas outras áreas da vida, mas saiba que, pra mim, o que me fez ter sucesso em outras áreas da vida foi quando eu comecei a dedicar ao esporte, à atividade física. Pra você, são duas coisas que estão interligadas e não se associam. Totalmente, totalmente. Eu acho que você não conhece um bilionário que seja, pô, fora de forma. Tira. Rala. Rala, mano. Pô, pelo amor de Deus, rala, mano. Pô, o que que... Mano, caralho. Aí, esse aqui, eles escolheram os convidados a... Pô, moleque, vou te falar, eles fizeram... Eles peneiraram de uma forma que só caiu lenda, pô. Só chegou lenda pra esse vídeo, cara. Pelo amor de Deus, olha o que ele acabou de falar, cara. Porra. Foi quando eu comecei a dedicar ao esporte, à atividade física. São tudo... Pra você, são duas coisas que estão interligadas e não se associam. Totalmente, totalmente. Eu acho que você não conhece nenhum bilionário que seja, pô, fora de forma. O cara, o próprio Elon Musk. O cara, ele é fã, o Elon Musk não tá. Isso, cara. Não, você tá gordão? Pô, você não... Você não se levou no espelho, não. Que isso? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Que caro de graça. Loucura, né, cara? O cara é fã do Elon Musk, mano. Me atacou a troco de nada. Mas vai, Arthur, mesma coisa pra você, cara. Cara, então, eu construí a minha imagem sem mudar quem eu sou. Então, tipo, eu continuo tendo o mesmo estilo que eu sempre tive de vida. Por isso que eu falo que o meu público-alvo é a galera da minha idade. Por quê? Eu quero mudar... Foi a primeira... Comentário. Foi a primeira verdade que ele falou. Vai tomar no cú. Vida, tipo, eu comecei tentando mudar a vida dos meus amigos, cara. Mesma coisa, Otávio. Você podia usar outro termo. Por que você escolheu o coach? Cara, primeiro eu era coach de crossfit. Ou seja, eu já era coach. Uma coisa mais literal, né? É, exato. Pra fugir do 7.1. A própria construção do meu Instagram, tipo assim, já me passa um pouco de credibilidade, porque assim, eu não sigo um padrão coach-coach tradicional. Mas tu não é... Tu é personal, pô. Quem disse? Também, pô. Caralho. Caralho. Aí, mano. Os caras já estão ficando num passivo agressivo, né? A forma de tratamento já está ficando um pouco diferente. Já está ficando um... Uma rixa ali entre mesa e convidados. Eu acho que a qualquer momento eles vão tampar na porrada. E esse maluco aí eu já acho que ele é mais pra frente na porrada. Eu vou fudir. Não, é. Tipo assim, não é coach. Não, pra mim. O quê? Tu tá precisando? Ele é personal, pô. O personal fala sobre hábitos? Faz videoconferência com o cara e fala sobre hábitos? Ramon, olha só. É o seguinte, irmão. Se eu continuar... Pode fazer, não? O personal, ok. Ele vai, pô. Vamos supor. Vai ajudar você com treino e tal e sei lá o quê, mas ele não pode te dar um conselho sobre hábitos pra ser mais saudável? Tipo assim, pô. Tu tá sempre ali falando com o teu personal. Aí, porra, ele... O foco dele é passar o teu treino e ele fazer tudo direitinho. Ele não pode te dar um conselho sobre hábitos? Pode, mas tem um profissional que te ajuda melhor sobre. Não, com certeza, pô. Com certeza. Tipo assim, existem áreas voltadas exatamente especificamente pra hábito, área, pra outra coisa, pra outra coisa. Mas eu acho que o personal, tipo, é um cara que tem uma noção melhor de hábito que uma pessoa que tá avulsa no mundo querendo pegar uma forma física e ele pode, querendo ou não, pô, te dar um conselho ao outro. Eu acho que seja um bagulho inviável, entendeu? O que, tu tá precisando? Personal fala sobre hábitos, faz videoconferência com o cara e fala sobre hábitos. Ramon, olha só, é o seguinte, irmão, se eu continuar a soltar, vai te jantar de porra aqui, você não tá entendendo? Vai, calma, tá nervoso, pô. Tá mentindo. Aí, tá sendo pressionado, fica agressivo, né? Qual foi? Mente pra mim não, irmão. É só personal, pô. Essa agressividade, ela não tá me convencendo, ela tá me deixando preocupado. Essa é a grande verdade. Quantos cursos você vendeu mesmo? 13.257 mil. Exato, 13? Não dá pra ler esse maluco aí. 13? Não era 3? Era 13, 13. Ele falou 13. Como é que eu vou viver disso vendendo 3 mil curso? 3 mil curso é coisa pra caralho, pô. Olha, mano, esse maluco aí, mano, vota, mano, tira o cara, mano. Caralho, olha o que ele fala. Como que eu vou viver disso vendendo 3 mil curso? 3 mil curso é coisa pra caralho. Como é que ele pode falar um bagulho desse, mano? Caralho, que porra é essa, mano? Pelo amor de Deus, cara. Porra, se o curso... Ah, mano. Mano, por mim, se eu tô ali na mesa, eu levanto e falo, eu não continuo o programa enquanto a gente não tirar esse cara. O que é isso, mano? Porque a minha pergunta é, tipo assim, quanto que eu custo esse curso? Mas se tem gente, pra caralho, que ele disse trabalhando por trás, pô, meu amigo, caralho, se tiver 13 mil curso, se for 13 mil curso e o curso for 10 reais, eu já vi vagabundo vendendo o curso de 120. Se o curso for 10 reais, pô, ele já consegue pagar, pô, o custo de vida dele, mais 10 funcionários, mais sei lá o quê. Isso, gente, por nome de Deus, cara. Mais barato, 49,90. Consigo vender através dos outros assessores que a gente tem. Mas aí se for ele e tu fica fudido, pô, não fico, que eu vou continuar achando um absurdo ele falar que não dá pra viver vendendo 13 mil cursos. Tem gente que vende 300 cursos no mês e vive, pô. Caralho. A não ser que ele fale que o curso dele é 25 centavos. Aí é outra parada. Uma porra. Eu perguntaria o preço, então. Já que vocês se incomodaram, eu perguntaria o preço do curso dele. Nutricionista. Comanda piranha. Coach financeiro. Coach familiar. Coach lazer. Coach espiritual. A Patrícia, que é a nossa coach familiar. que automaticamente também é a nossa coach mental. Puta... Ele falou que é 50 reais. 49, 49, 49 e 90 vezes 13 mil e 257. Dá 661 mil reais por mês. Vai tomar no cu, cara. Porra. Ah, tá bom, tá bom. Ah, mas se fosse... Ah, mas ele falou que não pode 3. Beleza. 3 mil vezes 49 e 90. Dá 150 mil reais por mês. Vocês querem que eu acredite que ele tava falando aqui. Ah, se eu ganhasse 150 mil por mês eu não conseguia viver. Mão de Deus, porra. Cario, gente. Caralho, caralho. Os caras criaram um monte de... Ah, sim, mas ele tem funcionário... Eu imagino, ele deve ter 246 funcionários. E ele não sabe nem do que que os funcionários fazem. Ele tem 240 funcionários e não sabe do que que os funcionários fazem, né? Porque ele também só faz o vídeo. Ah, porra, meu amigo. Mano, se esse maluco for coach, ele é o maior responsável da história do planeta. Mano, pode tirar. Ele não é coach. Minha mão no fogo. Pode tirar, mano. Coach é pra tudo cotelado nessa to... É do pai do meio. Loucura, né, mano? O Matheus trabalha na maior pirâmide do Brasil, mano. Em todos os ramos que você precisar. Tudo é dentro da sua empresa? Tudo é dentro da nossa empresa. Do meu pai. Eu sou um funcionário do meu pai, mas é automático que é um riche, claro. É do meu pai. Teu pai é um exército de coach. Teu pai é um coach. Teu pai é professor Xavier. Exatamente. Claramente pode puxar o vinhete do X-Men 97. Ele é o professor Xavier e contratou todos os X-Men pra trabalhar pra ele. E todos viraram coach. Você é um cara que acredita que toda pessoa é, então, treinável pra qualquer área da vida? Tu. Tu do treino. Tu do treino. Tu do treino. Esse tu é sacara... Cara, aquele tu... Galera, tá muito boa a resenha, mas tem gente que votar, né? É, a hora de botar alguém pra lá. Tira aí. Putas honras, então. Comece. Cara, eu vou manter meu voto no Arthur, mano. Eu também vou manter meu voto no Tuzão. No Tuca. Cara, Matheus, ele tá me destruindo aqui, ó. O interno aqui. Olha que eu sou só do esporte, hein, bro, olha. Se tu é o tímido, tu tá puxado. Eu não vou votar mais no Matheus. Eu cancelei meu voto no Matheus. Eu vou no Arthur. Eu vou no... Eu vou no... Cara, eu vou no... Eu vou no Arthur, mano. Eu também. Com cinco votos, Arthur, muito obrigado. Oswaldo. Tá me junto, Arthur? Tá difícil, mano. Te mal ouviu o cara falar, pô. Te mal ouviu o cara falar. Caralho, mano. Ameaçado por todos os X-Men, eu tô perrado. Tá porreto. Eu já tenho o meu escolhido. Mano, sabe qual é o pior, mano? Que os caras... Os caras do canal são todos meus amigos e eu tô puto com todos. Tô puto com todos. Tá de um videozinho de quem é o coach. Caralho, vai tomar no cu, mano. Peraram maluco de graça, porra. Pacia pra você, Matheus. É uma parada que não é sempre sendo pra todo mundo. Infelizmente, não. Eu tenho certeza que muitos aqui têm algum sonho que tá enterrado. Ou enterrado porque não conseguiu chegar não só por falta de mérito, não só por falta de empenho. Outras pessoas chegam nesse mesmo, vão se dizer sonho, alcança seu objetivo, sem mérito nenhum. Pô, mas agora eu quero ver a Aline também. A Aline. A reação dela. Concordo com ele. Dito isso, foi muito paciente. Delicado esse tema, né? Eu concordo com o que você trouxe porque as pessoas não partem dos mesmos lugares, né? Meritocracia pra mim é um tema delicado. Acho que as pessoas de verdade não têm as mesmas oportunidades. Mas eu entendo e eu trabalho muito com isso que se a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe do nosso potencial, se a gente se cerca de pessoas que acrescentam, a gente vai empurrando pra que mais pessoas alcancem seus objetivos e tenham seus méritos. Assim, é porque, cara, na minha cabeça, tá? Tipo assim, mano, eu não vejo você indicando pra essa área tendo em vista que você é tão qualificada em RH, tá ligado? Tipo assim, muito, muito. Você é muito brava, tá ligado? É isso. Tipo, não tem porquê ela buscar essa p***, ela já tá... Não, então pra mim, tipo assim, ela não é a coach, né? Tipo, na minha opinião, eu não votaria, tá ligado? Ah, eu só vendo essa questão de meritocracia aí. Cara, eu vou puxar mais pro como aplicaria isso no meu negócio, né? Vamos lá, tipo assim, eu não trabalho com antes e depois, que é uma parada que super vende, né? Tipo assim, eu trabalho... O meu maior perfil é mulher. Tipo assim, quer mudar a vida, beleza? Quer mudar o corpo, quer introduzir hábitos saudáveis. Beleza. Então assim, eu poderia postar, tipo assim, essa mina aqui ficou super bem, tá fazendo super as paradas, só que eu não gosto de postar esse tipo de parada. Por quê? Bom, qual o contexto da vida dessa mina? Assim, pô, a mina tem cozinheira. Assim, qual foi o esforço que essa mulher botou? Será que essa mulher não vai causar um gatilho na outra mina que não consegue fazer isso? Se eu tô tentando lidar com hábitos da pessoa, tipo assim, mano, eu tenho que considerar, tipo, todo o contexto da mulher. Então assim, pô, a pessoa que tem toda a estrutura, óbvio que vai ser muito mais faz sentido o que ele tá falando. Dá pra entender. Fácil eu introduzir treino, alimentação, hábitos saudáveis. Dá pra entender, pô. Dá pra entender o que ele tá falando. Porra, porque uma mina aqui, tipo assim, não tem dinheiro. É fú... Tipo assim, nunca treinou na vida. Então assim, a América de Trocação vai ficar aí, tá ligado? Tipo assim. E pra mim, mano, esse é o top 3 mais difícil na minha cabeça, que a gente já teve no canal até agora. Disparado o vídeo mais complicado. Pô, ele foi bem. Ele foi bem no que ele falou aqui agora. O mais difícil. Só que eu não acho que ele seja coach pelo vídeo inteiro, né? Mas agora a fala dele foi na moral. É tudo tão bom e tudo tão ruim ao mesmo tempo que fica muito difícil. É votação, né? Eu vou começar. Meu voto é na linha que eu concordo com tudo que o Matheus... Pô, eu não tiraria ela nem de baixo de porrada, mano. Eu não tiraria o último maluco que saiu e eu não tiraria ela. Tipo, o último maluco não deu nenhum deslize e ela não deu nenhum deslize. Pra mim, o malandro que tá ali do lado deu mil deslizes a mais e tá ali, mano. Caralho! O Marcel falou que pra mim ela realmente não é coach. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Matheus é um finalista do vídeo de hoje? Sim, sim. Partindo desse ponto, ou a gente acredita que a Aline é de fato uma pessoa que é coach porque não quer ou a gente acha que ela, no momento de dúvida, é mais forte do que o Otávio. Mas o meu voto é notável agora. Eu também tô votando no Otávio. Chico, que eu vou... Pô, mano, o cara lá que falou que se ele vender três mil cursos ele vai passar fome e ele vai, pô, não vai conseguir viver, ele vai ficar mesmo, mano. Pô, não é possível essa porra. O cara que não sabe como que, pô, o trabalho dele é vendido, não sabe como que chega pras outras pessoas, ele só senta ali na cadeira e faz o vídeo e ele vai ficar. Votar em quem? Eu vou votar, assim, no chutômetro legal, assim mesmo. Eu vou votar... Eu voto da Aline. Sabia. Cara, eu vou acompanhar a maioria. Então, Aline... Pô, discordo, discordo. Pô, 200%. Pra mim, tinha que estar ela, o último maluco que saiu, e esse aqui. Esse maluco aqui era pra ser o segundo a sair depois daquele primeiro que saiu. Pô, e ele tá aqui e vai chegar no final, mano. Caralho, não tá nada mais fazendo sentido pra mim. Muito obrigado. Então, acho que a minha análise foi em cima de um estereótipo do que se tem sobre... É, o cara falou, não, existe atleta triste. Coach, né? Mas quem tu acha que é... Mano, tipo assim, eu não consigo ter um chute ainda, mas eu queria ouvir mais o maluco que saiu da parte financeira, porque eu acho que ele não cometeu nenhum deslize, então eu acho que ele pode ser uma. Essa mulher pra mim, até agora, pô, não fez nada que me convencesse muito, mas, pô, também não deu deslize em absolutamente nada. Aliás, na forma de falar pra mim, ela é a mais segura. E esse maluco aí, apesar de estar num passivo agressivo, o que falou, bagulho de personal, bagulho de hábito, pra mim também pode ser. Agora, o primeiro que saiu tinha que ter saído antes e esse maluco aí dos 13.257 cursos já tinha que ter ralado também, entendeu? Já tinha que ter ralado também. Pô, ele falou, mano, ele falou mais de 10 absurdos aqui, tá ligado? Enfim. Tipo, hoje em dia, né? E ela pra mim é completamente ao contrário desse estereótipo, né? Tipo, ela pra mim é uma pessoa super qualificada, absurdamente qualificada, como esse estereótipo com o disco alguém que é mais charlatão, enfim, alguma coisa desse tipo, eu tendo a entender dessa forma. Mas aí entra no que eu falei, e eles estão votando, pô, porque eles estão ouvindo quanto mais absurdo ele acha que mais provável da pessoa ser coach. Tipo, dá pra entender a linha que eles escolheram, tá ligado? Mas, pô, eu tô tentando avaliar pela seriedade mesmo, mano. Quanto mais para ele ser charlatão, eu não vou votar. Porque eu tô tentando acreditar que o coach seja uma parada séria, ainda que vários que viralizem sejam, pô, pilantra mesmo, entendeu? Agora é a grande final, Matheus e Otávio. Eu hoje precisava, eu simplesmente precisava sair, e eu já vou adiantar isso, tá? Eu precisava sair disso aqui votando no Matheus, cara. Pô, eu vou adiantar, a minha final, os dois já saíram, tá? Era a mulher e o maluco do financeiro. Pra mim, eram os dois que eram pra estar na final. Eu tô pro reto. Eu preciso te escolher, tá ligado? Por quê? Como coach? Como coach, mano. Faz bem, pô. Meu filho aqui tá precisando dar um ajuste na vida. E ele precisa fazer esporte, parar com essa vida de noite, balada, e ajustar um pouco a rotina dele. Eu queria que vocês dessem um... Eu te diria pra você se imaginar agora, da mesma forma que você tá, com a vida que você tá vivendo, tendo os hábitos que você tem, se imagina daqui seis meses. E se no final dessa imaginação, você estaria cem por cento feliz. Cem por cento você não vai estar, mas mais perto do cem por cento. Agora, eu também queria que você imaginasse... É, mano, porra. Não existe atleta triste, não existe bilionário fora de forma. Pô, eu tenho uma empresa que vende quase 15 mil cursos e eu não sei como que vende, eu não sei como que faz. Se eu arrecadar 150 mil no mês, que ele não falou isso, mas em outras palavras, sem perceber, ele falou, eu não consigo viver. Porra, mano. A sua mesma vida hoje, um hábito diferente. O meu hábito, no caso, primeiramente, no esporte, é você dormir melhor, se alimentar melhor, vestir uma roupa e ver que, pô, caiu melhor ter uma autoestima. Se imagina, da mesma forma, daqui seis meses. Se você achar que a forma que você vive hoje é melhor, pô, cara, não sou eu, você tem que olhar meu risco. 49,90, mais barato, né? Mais barato ainda. Verdade. Mais barato. Acho que depois, saindo daqui... Se prepare que você vai ver que quando um lado melhora, você vê que você estava com um tapa-olho que dá pra você subir bastante. Quem sabe daqui seis, né? A gente está com uns três milhões aí no canal, tu me liga pra voltar aí. Caralho! Ah, engenho! Toma, mano. Pô, reto. Pô, falou bonito. Mas, mano, se esse malandro for, mano, eu estou vendo tudo errado na minha vida até agora. Tudo, 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 tudo errado na minha vida até agora. Falou, 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 mas não falou nada. Vamos lá. Que isso? Mais uma ombrada, hein? Vamos fazer uma anamnese. Você dorme bem, cara? Como é a sua rotina de sono? Que horas você dorme por dia? De madruga, mano. De madruga? Vá amanhã no PC. Você fica mexendo no celular antes de dormir? Pra caralho. Então vamos criar a primeira parada. autocomprometimento espacial. Você vai comprar um cofre, que é o cofre do foco. Você vai pegar o cofre, vai botar o cofre fora do quarto e toda vez antes de dormir, irmão, você vai trancar o cofre e vai pro teu quarto. Beleza, agora vamos mapear teus hábitos. O que que tu faz? O que que tu gosta de fazer? Um hábito que é constante. Todo dia você faz. A vida é pra família, você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode ser. Vamos baixar aí, beleza? Gente, não vamos falar dessa coisa de hábito diário de pig. Não tem porquê deselegante pra cacete. O exercício é sobre o ato de comparecer. Então não importa se eu fiz 30 minutos em um dia ou se eu fiz um minuto por dia. Um minuto por dia é melhor. Sempre. É porque é o ato de comparecer. Fale o pig? Pô, filho. Eu concordo aqui, tá ligado? Tipo assim, o pig isado. Se a gente for falar hábitos diários do cara, vai realmente tomar um caminho diferente pro vídeo aqui e vai fugir completamente da proposta. Filha, vai ser. Que é o cofre do foco. Você vai pegar o cofre, vai botar o cofre fora do quarto e toda vez antes de dormir, irmão, tu vai trancar o cofre e vai pro teu quarto. Beleza, agora vamos mapear teus hábitos. O que que tu faz? O que que tu gosta de fazer? Um hábito que é constante. Todo dia você faz. A vida é pra família, você. Não, não. Pode ser. Vamos baixar aí, beleza? Gente, não vamos falar dessa coisa de hábito diário de pig. Não tem porquê deselegante pra cacete. O exercício é sobre o ato de comparecer. Então não importa se eu fiz 30 minutos em um dia ou se eu fiz 1 minuto por dia. 1 minuto por dia é melhor. Sempre. É porque o ato de comparecer o tempo inteiro. Então vamos fazer isso. Você vai fazer 10 flexões pós ficar 30 minutos no computador. Tu realmente acha que eu consigo fazer 10 flexões? Com o joelho, pô? Joelho no chão. Joelho nada. Vamos testar. Vem pra cá. Não, não. Vai, nem fodendo. Nem fodendo. Vai, nem fodendo. Ah, que mal! Ei, 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 ei. Vai tomando um p***. Vai, mulher. Vai. É que... É isso, não é isso? É isso, velho. Vai, mulher. Peito no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, seis. É porque ele começou a rir, mano. É, eu comecei a rir. Cara, foi bem. Estamos falando de pelo upset 10, né? Esforço. Só parou porque riu, tá? Antes que as mais línguas digam alguma coisa diferente disso, só parou. Acima da média, pô. A média é seis. Pelo menos onde eu estudava a média era seis, né? Sete de dez, eu li. Ah, eu vou passar um pano pro Mano Rock. Parou porque ele deu uma risada. Falou? Loucura, gente. Eu ia fazer, tá? Às dez. Com o joelho, óbvio. Mas eu comecei a rir e eu parei, porque senão ia cair de cara no chão. Qual foi a última vez que você teve uma dopamina saudável? Dopamina é qual? Cara, você tava estagnando, é uma dopamina. Mas uma dopamina saudável. Como, por exemplo, pô, você levantou mais felizinho aqui de ter feito hoje? Devo ter, senhor. Mas isso não é uma dopamina. Mas agora, se você termina, por exemplo, uma corrida de 20, 30 minutinhos, você vai correr agora em 20, 30 minutos. No final dela, você vai ter liberado ali serotonina, dopamina e endorfina. Errado. E... Caralho, chegamos aqui. Caralho, agora chegou no momento boado, hein? Chegou no momento aqui do jeito que eu gosto. É o grande evento da noite. A rinha de coach, né? Dopamina é sobre a ânsia de você fazer. Por isso que droga é tão dopaminérgica. Começa a sentir ansiedade. 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 Vai subindo a dopamina. Subindo a dopamina. É antes de acontecer o hábito. Gente, pera aí. Calma aí, gente. Vamos trocar de lugar? Vamos trocar de lugar? Não, é uma rinha de coach, pô. Essa profunda. Eu não tenho propriedade, então eu não posso falar que ele tá certo e que ele tá errado. Aí é pica, pô. Aí é pica. O que eu vou fazer? Passa a frente aqui. O Otávio já se estranhou com o Ramon ali atrás. Ele já triscou faca com o Ramon. E mais uma vez ele vem atacando. Porque ele tá direto, né? Dona Umbrada nos personagens, né? Ele tá isso aí. Eu tenho medo dele. Acho que é o seu clássico. É uma frase motivacional. Frase motivacional. Uma frase motivacional. É uma boa. A frase motivacional que você vai dar. Vou ter algum bordão. Eu dei essa frase motivacional. Você vai ser amanhã, depende de quem você conhecer hoje. Você, obviamente, conhecer, por exemplo, uma gata que é do esporte. Se você gostar dela, você vai se prender ao esporte em algum momento. Ou você vai ser amanhã quem... Ou seja, eu tô fico romando a tua vida. Eu só tô sendo mais de... Mano, é inacreditável esse cara tá na final, mano. É inacreditável, mano. Eu ouço, mas a tua frase é essa, irmão. E sua frase, Otávio? Uma frase que você gosta. A gente só aprecia o doce depois que a gente conhece o amargo. É a frase que eu mais gosto. Esse é bom bacana. É. Eu queria que vocês me contassem uma experiência que vocês tiveram com algum aluno. Olha só, o meu primeiro parceiro não foi cliente. Não foi ninguém que comprou o curso. Era um brother que eu tenho até hoje. E, pô, quando eu... De tanto eu falar, cara, depois que minha ex me largou, eu voltei pro esporte. Falei, caralho. Cara, muita coisa tá mudando na minha vida. Muita coisa. E de tanto eu falar, 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 ele resolveu. Pô, um dia a gente ir pro futebol. Pô, 15 quilos a menos. Uma prática de esporte sinistra. Braba. O cara voltou a estudar. Então, através do esporte, o cara melhorou vários anos da vida. Meu pai falou, pô, cara, se você acredita tanto que o esporte muda as pessoas assim, vende aí os cursos, tu vendeu uns cursos aí através do seu, do seu link, da sua venda, venda direta pra você. Pô, a preparação, pô, mano, a preparação dele foi, porra, o pai dele chegou pra ele e falou assim, ah, se você acredita que o esporte muda a vida, vende um curso. Essa foi a preparação? O time. Otávio, você. Se tal, virou até amiga pessoal. Veja assim, não conhecia, ela fazia crossfit, ia, às vezes, nas aulas e tal, ela não era uma pessoa mais gordinha, não tinha muito engajamento com atividade física e aí ela mascou, teve uma lesão no joelho e ela me procurou pra reabilitar o joelho dela. Só que assim, cara, eu tinha muito problema com ela, tipo assim, ah, ela não conseguia ir pra academia, tipo assim. Então, tive que criar várias estratégias pra ela ir pra academia e criar esse hábito. Hoje em dia, a garota perdeu 20 quilos, tipo assim, ela é a pessoa que mais me posta no Instagram, tipo assim, é a pessoa que tem mais engajamento, porque ela realmente tem um antes e depois. A menina trabalha com marketing digital, ela agencia blogueiro. Então, tipo assim, ela tem uma rotina muito difícil de encaixar as coisas. Então, pra mim, ela é o meu maior case de sucesso da consultoria, com certeza. Eu tenho meu voto, gente. Será hora de votar, gente? Eu também tenho, eu também tenho. Então vai, gente, comece aí votando aí, justificativa, se quiser, é inferno. Beleza, eu vou começar, como já dito, eu voto pra mim, o Matheus é o coach. Pra mim, a apresentação dele é obra-prima. Absolutes. Esse maluco não era pra estar aí nem dentro disso. Cara, esse maluco tem um voto na final pra estar ganhando. Pra mim, é o maior absurdo da história do planeta Terra. O maior absurdo que esses caras já fizeram aqui. Não, esquece. Eu tô indo de Matheus também, mano. Eu vou de Matheus também. Eu não vou de Matheus, amigos. Eu só vou deixar aqui a justificativa. Fica com vontade. Porque ele não me desceu até agora o lance da empresa do pai, não saber muito dessa parte. Então eu fico com o Otávio. Vou ficar com Matheus, eu tô com o meu time. Já tá 4x2? Não foi decisão unânime, mas a mesa optou por escolher então como Matheus, como cobre. Eu acho que ele mereceu o título de coach do vídeo. Se ele vai ser o coach ou não, aí já não é mais com a gente. Cara, pra ser bem, se era o Otávio nesse último round, ele mudou muito, né? Tipo assim, qualquer coisa que o Matheus falava, ele já vinha e trocava de volta. Se era o Tony tá errado, sabe o que tá errado? Me passou muita confiança de poderecer ele, né? Eu realmente tô com medo dessa decisão final. Volta os participantes. Chegou o momento, querido. Cara, eu tô nervoso, gente. Não quero fazer o que é, Sabi? Mas precisamos, né? Tem muito tempo que falar sobre isso. Acho que fazia tempo que a gente não ficava tão inseguro. Pô, é claro que tá inseguro. Só escolher o merda. Mano, vou até mandar mensagem pros caras criticando. Vou, 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 vou. Ah, vou criticar. E eu vou falar direto com o Maciel. Mano, é o seguinte, eu tô revoltado com o último vídeo de vocês, velho. Tá porra, eu sempre que passo feedback, eu tô revoltado. Pô, vocês estavam votando tão bem nos últimos aí, nesse de hoje. Puta que pariu. Foi a pior votação da história. É que vocês compraram a ideia de que coach é pilantra, é charlatão. E foi deixando, pô, o quanto mais absurdo o cara falava, mais longe ele ia. Esse maluco aí, que pra vocês é o coach, puta que pariu, mano. Não consigo selecionar 15 frases absurdas que ele falou aqui. E já tinha que ter saído desde o primeiro segundo. Tô puto assistindo. Vídeo bom pra caralho. Mas, porra, vamos votar, que a torcida tá puta. Ele é com isso aí, vergonha. Não sei, mano. Sim, um dos vídeos mais difíceis do canal. Mas, chegou a hora, né? O verdadeiro coach, por favor, dê um passo à frente. Eu falei, eu sabia. Ah, sabia. Agora você sabia, né? Eu falei, mano. Ela sabia muito, ela sabia. Eu falei, cara. Mas é que vocês colocam muito acima. Mas ela é acima, porra. Caralho. A tese, né, tipo, o que eu pensei pra parada. Eu não entendi esse raciocínio, mano. Eu toco muito assim, mano. Eu falei. Eu falei. Eu sabia. Caralho. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Ela era... Ai, eu vou te falar. O último vídeo eu errei deles, tá? O último vídeo eu errei deles. Antes eu acertei quatro. Hoje, eu acho que eu ia acertar de novo. Eu não consegui chegar na final porque deram spoiler. E aí, rapaziada? Tipo assim, hoje eu não pude, tipo, avaliar quem era até o final. Mas, mano, eu acho que dentro do que eu tava falando durante o vídeo todo, pô, meu aproveitamento hoje tava bom pra caralho, mano. Falei que dois tinha que ralar e os dois não eram mesmo. Falei que pra mim, afinal, eu era o maluco do financeiro. E ela, o tempo todo, defendi que ela tava fazendo um discurso na moral. Então, apesar de um filho da puta ter dado spoiler, pô, acho que a análise tava na moral. A análise tava na moral. Tava na moral. Tava na moral. Ela sabia muito, ela sabia muito. Eu falei, cara. Mas é que você se colocou muito assim, mano. Eu falei. A tese, né, tipo, o que eu pensei pra parada, acho que ainda faz sentido, né? Tipo, visto o estereótipo, mas eu me fudei e levei meu time com isso. Peço perdão a todos, tá? Tamo junto. Cara, eu tinha esse sentimento. Eu juro que eu tinha, mano. Mas, sei lá, eu fui na linha do, sei lá, a pessoa mais preparada não é coach. Eu errei. Ela era, de fato, a coach do bem. Enfim, eu acho que é bom pra todos os coachs a Aline Terganha porque ela quebra um estereótipo. também, gente. Matheus, primeiro, vai pro caralho. Falou três ou treze? Treze. Falou treze, eu ouvi treze. Não, ele falou três mil. O aparelho, gente. O aparelho. Tem que chamar o bar. Ele falou treze mil. O aparelho, gente. O aparelho. É treze mil. Ele falou treze. Só eu vou ter que defender esse pilantra. Ele falou treze, mano. Falou três ou treze? Treze. Falou treze, eu ouvi treze. Três mil e duzentos e cinquenta e sete cursos. Treze mil e duzentos e cinquenta e sete cursos. Matheus, e aí? O que é que tu mentiu? O que era verdade? Alguma coisa era verdade? Fala pra mim. Cara, é verdade. O lance do término do namoro é verdade. O lance de que eu mudei realmente a minha vida. Eu mudei através do esporte. É verdade. Agora, o bagulho aí de preso é meu pai e tal. Isso aí eu trouxe um personagem de um amigo meu que é coach. Tudo isso que eu falei era como se eu fosse ele aqui. A questão do esporte, você só pratica ou você é professor de alguma parada ou não? Não, eu sou praticante. O que você pratica? O que você pratica? Eu pratico musculação, pratico funcionar na praia, pratico futebol e pratico corrida de rua. Você é o cara mais feliz do país também, de tal tempo ou assim? Então, Arthur, por favor, o que você falou de verdade, o que você falou de mentira, o que você faz da vida? Cara, meu nome não é Arthur. Caraca. Caô, caô, é sim. Eu não trabalho com nada disso. Isso é uma área de interesse realmente, mas eu não trabalho com isso. Não tenho consultoria, não tenho mentoria. Trabalho numa seguradora. Na verdade, eu contei a história que o que eu queria, gostaria de ter feito na minha vida. Perfeito. A verdade é essa. E nunca é tarde, não dá pra começar ainda. Vai dar, vai dar. Aí é a coach. O coach é o vinho. Lucas. Tenho 20 anos, não tenho 23. De fato, eu trabalho com a internet, eu tenho alguns negócios online que eu não preciso aparecer. Ó, cursinho grátis. Essa piscadela dele é os caras, toma. Gostei, gostei, gostei da piscade. Otávio, e aí, mano, o que é verdade, o que é mentira na tua história? Cara, eu diria que 90% do que eu falei é verdade, mas eu acho que eu não conseguiria mentir tão bem assim. Eu realmente trabalho com consultoria. Você é personal. Eu sou personal. Eu realmente trabalho com consultoria. Não, deu pra ver que tu é bravo no bagulho que tu faz, hein, irmão? Deu pra ver com certeza. Você entende? Não, tipo assim, desde o início do vídeo deu pra ver que ele tinha muita propriedade sobre o que ele tava falando. Teve até um momento que eu falei assim, porra, eu não vou dizer quem tá certo e quem tá errado porque eu não tenho propriedade. Mas ele falava com muita convicção, sem travar, sem parar pra pensar, muito certo do que ele tava falando, entendeu? Mas é igual o vídeo do policial lá, tipo assim, porra, a gente bateu o pé, quer dizer, a gente bateu o pé forte, né? Porque teve gente que discordou. Mas, pô, eu tava falando que era o Clás, mas ao mesmo tempo que eu achava que era o Clás desde o início, pô, aquele maluco lá do Men's Physic, tá ligado? O Fortão, que o Donatello fala que é arma branca, ele também era muito preparado. Por quê? Pô, ele já serviu o exército, não sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, e ele só não era policial. Mas ele tinha todo o entendimento acerca da profissão. Então, pô, é difícil, tá ligado? É difícil, né? Ai, o amor de Deus, Aline, o que a gente acha que a gente poderia ter feito diferente, além de... É isso mesmo, sua vida, né? Além de ser errado, né? Existe esse estereótipo que vocês trouxeram, né? De fato, o coach virou isso aí que vocês... Banalizaram o termo, né? É, né? Então, é a Domine Seus Talentos, que é, então, a minha consultoria. Com baita nome, né? Irada. É, e eu comecei, de fato, com esse caso que eu contei aqui, que era um ex-trainee de uma empresa, uma construtora, um cara super jovem, e não sabia o que fazia quando saía dali, 12 anos depois, ele como líder. Então, eu gostei dessa coisa de levar as ferramentas pras pessoas e elas conseguirem ir mudando de vida. E amo o que eu faço nas empresas, porque o que eu faço nas empresas também tem muita técnica de coaching. Agora, vou falar uma parada pra vocês. Eu, particularmente, sou meio pá, meio pé atrás com esses bagulhos. Agora, o Bach me falou que tem um maluco que, mano, mudou a vida dele, tá ligado? Que mudou a vida dele. Assim, do chorume pro vinho, não é nem da água pro vinho, mudou a vida dele completamente. E vou além. Esse maluco que ajudou o Bach é o mesmo maluco que ajudou o Richarlison e o Emerson Royal, os problemas psicológicos que eles estavam tendo lá na Inglaterra. O Richarlison falou sobre isso naquele vídeo que a gente assistiu, tá ligado? Então, porra, eu... Volto a dizer, eu tenho o pé atrás, mas eu também não tenho propriedade pra falar. Por isso que eu quis respeitar, a todo momento, que eu acredito que tem a gente séria. E eu acredito que a pessoa séria pague pelo preço das pessoas picaretas. E eu tenho a mesma opinião sobre pastor, tá ligado? Muita gente acha que pastor é tudo vagabundo. E eu sou completamente contra essa ideia. Tem muito pastor sério, tá ligado? Tem muito pastor sério. Tem muito pastor que, quando tem essas calamidades aí, são linha de frente, são os primeiros a se colocar de prontidão pra ajudar. Mas acaba pagando preço por pastor vagabundo, que também tem muito, entendeu? Então é foda, velho. É difícil. Pra auxiliar as lideranças, pra auxiliar as pessoas. Empresas, por exemplo, agora tem um programa que eu desenhei e tô à frente, que é de aceleração de carreira de pessoas pretas e pardas. Que não chegam em cargos de liderança. Eu tô num cargo de liderança. Então esse meu privilégio, eu quis transformar isso em alguma coisa. Muito legal. E desenhei um programa. Então assim, tem muita ferramenta do coaching que eu trago. Existe esse estereótipo que vocês trouxeram. Mas também tem muita gente legal fazendo um trabalho bonito. Pô, muito maneiro ver que, tipo assim, ela pegou o caso dela de sucesso pra tentar melhorar a situação de pessoas que, tipo assim, não estão tendo. Tipo, não sei se vocês já assistiram Olhos que Condenam, When They See Us na Netflix, que é a história dos cinco de Central Park, que foram presos injustamente e tal. Mano, os caras contam que, tipo, depois que eles saíram da cadeia, eles fundaram uma, tipo, uma ONG pra ajudar jovens e adolescentes que foram presos injustamente. Então, acontece muito de pessoas passarem por uma situação que milhares de pessoas passam, só que elas conseguirem sair da situação e atingirem um outro patamar na vida e elas usarem esse outro patamar pra tentar ajudar as pessoas que passam pela mesma situação. Isso é maneiro pra caralho, entendeu? Por aí. Pra te encontrar e te contratar faz como? Arroba, domine seus talentos no Instagram. Tem todos os meus contatos. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, hein? E agora vai fazer a propaganda aí pra 3 milhões de pessoas, tá ligado? Porque vai ter uns 3 milhões de vistas nesse vídeo aí. Muito foda. E da rinha de coach, saem dois bons coaches. Se saírem vendendo aí seus cursos, seus treinamentos, suas consultorias, vai dar certo. Invistam. E agora, gente, pelo amor de Deus, esse maluco aqui e esse maluco aqui devem ser gente boa pra caralho, tá? A minha crítica era única e exclusivamente aos caras enquanto eles poderiam realmente trabalhar como coach. Aí eu tinha minhas críticas. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os caras tão ali justamente pra se passar por algo que eles não são. Então, beleza. Agora, se eles fossem coach, eu repito. Eu era hater. Tá vendo?